Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Realizaram este suspeito, 58 anos, aparentemente embriagado, tinha enchido a cara, tomado umas e foi lá destruir os vasos ali da Alameda dos Celesteiros. Agora tem lei, agora tem a lei que o cara tem que pagar a multa por dano ao patrimônio público. Questionado, o homem disse que não se lembrava da situação, porém ao ver as imagens, essa imagem aí, olha, reconheceu e disse que irá arcar com os danos, né? É aquela história, a pessoa enche a cara, toma umas e outras, aí depois não lembra de nada, né? É, tá vendo só o Reginaldo? Tá vendo só o Laércio? Bom, o pessoal da produção não é assim em casa não, né? Não toma umas e depois esquece o que vai, né? O que fez, né? Cuidado, hein? Cuidado, cuidado! Olha, há mais de 10 meses, veja só a situação ali dos moradores Jardim São Camilo, aqui em Santa Bárbara do Oeste, mas é precisamente ali na divisa de Santa Bárbara, tá? Eles aguardam a poda de árvores, um protocolo foi aberto, né? Na prefeitura e nenhuma resposta até agora. Veja aí, imagens essas capturadas aí pelo nosso repórter cinematográfico Claudio Mariano. Temos aí, olha, a aparição de escorpiões, hein? Devido à sujeira e essas, né? Esses insetos aí, peçonhentos, esses bichos eles vêm das raízes dessas árvores antigas que há muito tempo não tem manutenção. Minha gente, mais de 50 escorpiões já foram pegos, apareceram ali nas residências e os moradores imploram pela limpeza no local. Não tem como implorar, pelo amor de Deus, é uma obrigação do poder público, né? É uma obrigação. Então nós pedimos aí, olha, pra que a prefeitura veja essa situação e faça aí o serviço, não é verdade? Não pode deixar o povo sem atendimento. Olha aí, pensou se pega e pica uma criança, um escorpião desse, né? Os moradores já fizeram o protocolo, todos os trâmites, tudo ok, mas até agora nenhuma resposta. Nós vamos estar em cima desse caso e acompanhando também, tá bom? Vamos lá, mais prestação de serviço. É o povo aqui, ó, reclamando, falando, enviando mensagens, enviando aqui imagens pra nossa central de jornalismo. É assim que a gente quer que você participe, que você envia aí a sua reclamação no nosso WhatsApp, 99782-4426. Vocês nos ajudam muito enviando aqui as imagens, as denúncias pro nosso programa. E aí nós vamos estar cobrando aqui do município barbarese, tá bom? Bom, bueiro, perigo, olha o perigo, um bueiro que está danificado, ele está com, ele sem algumas grades ali, né, de proteção. Rua Ângelo Gilbina, Parque Zabane. Olha o perigo, é próximo ali à Rua Limeira. Vem gerando reclamações aos moradores motoristas que passam pelo local. Olha aí, se alguém cai à noite aí, ó. Se alguém cai à noite aí, viu, como que vai alguém ver, saber que tem alguém ali dentro, né? Pode acontecer um acidente até gravíssimo, gravíssimo. O DAI já foi contatado, mas ele, né, o DAI, a autarquia, diz que não é de responsabilidade do departamento. Certamente é de responsabilidade aí da Secretaria de Obras, um problema como esse aí. Bom, alguns moradores, é como disse, entraram aqui em contato com o SB Notícias, né, pra pedir ajuda, né? Olha aí, tem que ter uma sinalização mais adequada ali, porque isso, quem fez, ó, essa sinalização foi a própria população. É, o nosso povo, a nossa gente é que fez essa sinalização com a fita isoladora. Veja aí, e corre o risco, hein, esse bueiro, é, tá trazendo vários riscos aí pra quem passa ali pela rua Ângelo Gilbina, cruzamento ali próximo à rua Limeira, no bairro, é, Parque Zabani, Zona Leste de Santa Bárbara do Oeste. Com essas imagens do cinegrafista Claudio Mariano, nós pedimos providências para o setor competente o mais rápido possível, gente. Porque desse jeito que tá, não dá pra ficar, não é verdade? Muito bem, olha, nós estamos aqui pra atender você, outras informações você acompanha durante a nossa programação, tem problemas aí na sua rua, no seu bairro, pode enviar pra gente, fica à vontade. Nós estamos aqui pra servir a nossa gente, o nosso povo. Nosso WhatsApp, repito, mais uma vez a gente divulga, 997824426, reclamações, denúncias, flagrantes, elogios, sugestões, pode enviar tudo pra esse WhatsApp, que a gente faz questão de tá marcando o dia, está indo aí pra fazer a reportagem pra você também aqui no nosso jornal, tá bom? E amanhã, quinta-feira, estaremos de volta, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo, valeu. Vamos resolver o problema aí da população. Tchau. Tchau.